Voltados com a impunidade, já que desde a época do acidente até hoje, a mulher que trafegava na contramão, causando assim um acidente fatal, ainda não respondeu pelo que fez. Em uma manifestação na Avenida Santos Dumont, na tarde desta segunda-feira, eles pediram que a justiça seja feita. Quero justiça pela morte do meu filho. Ela tirou a vida do meu filho. Que ela pague o que ela fez. Deixou dois filhos de menor e a esposa sem nada. Ela está bem informada trabalhando enquanto eu farei a minha vida de cabelinho pintado. Eu quero justiça pela morte do meu marido. Eu não vou sossegar enquanto não vê ela pagar pela morte.